A queixa apresentada na Câmara de Guimarães por um cidadão sobre a utilização indevida do seu nome e número de contribuinte na primeira votação do orçamento participativo levou o Presidente da Câmara a decidir participar o caso ao Ministério Público. A revelação foi feita por Domingos Bragança na reunião do Executivo Municipal. O facto de alguns cidadãos não terem assumido em pleno a sua consciência política e cívica não significa, nem pode resultar disto, que este projeto do orçamento participativo é por isso um mau projeto, é um bom projeto e é para continuar e será para continuar. É pena que as forças políticas, às vezes, na ânsia de acusar as entidades que, neste caso, a Câmara Municipal e os serviços que têm ou que tiveram esta responsabilidade e têm esta responsabilidade de instalação e implementação do orçamento participativo, nesta ânsia de culpabilizar, de tirar por aqui, enfim, fragilizando, tirar, enfim, vantagem política a curto prazo, a médio e longo prazo, estão a descredibilizar um processo que é um processo genuíno e é um processo que interessa manter e sustentabilizar. Para o PSD, decisão peca por ser tardia. O que é estranho é só surgir agora, ou seja, a questão é, a Câmara tirou conclusões, as próprias conclusões não dizem quais são os factos nos quais assenta, vou recordar-vos o que disse, julgo, a semana passada. Esses factos são claramente, enfim, de natureza potencialmente criminal, mas nós não conhecemos os factos, só conhecemos as conclusões e, portanto, eu disse que quem sabe quais são os factos é que tem que atuar em conformidade. Foi isso que a Câmara fez agora, enfim, acho que é exatamente aquilo que tem que ser, a Câmara, como qualquer cidadão, nós virmos alguém a fazer algo de, enfim, proibido legalmente, o nosso dever, enfim, é denunciar, porque estamos a proteger a sociedade como um todo. E, portanto, aqui, se houve conhecimento, de facto, de tal forma grave, que até houve a anulação de todo o processo, era preciso perceber exatamente isso e era preciso, sobretudo, que a Câmara, tendo a informação, não ficasse com ela para si, porque isso é um dever de responsabilidade social. Eu disse-o várias vezes, portanto, nessa medida, naturalmente, que é o que tinha que ser feito desde o início. A CIDU manifesta a sua concordância com a decisão do Presidente da Câmara. Se alguém deu a cara, se alguém veio assumir que, de facto, foi usado abusivamente os seus dados e o seu nome, faz todo sentido aquilo que aconteceu e que tenha o melhor seguimento, até para que haja alguma credibilidade neste processo. Eu vou mais longe. Proposta do Orçamento Participativo, que não seja eleita, que não seja, portanto, não tenha a votação necessária, mas que eu entenda que é muito útil para a comunidade ou para a área geográfica do território-concílio que se propõe intervir. E eu aproveiterei essa proposta para a implementar pela Câmara Municipal, independentemente de ser ou não aprovada por a eleição no Orçamento Participativo. Na reunião desta quinta-feira, a Vereação Vimbaranense aprovou por unanimidade todas as propostas da Agenda Trabalhos, onde se destaca o alargamento do contrato de comodato para a cedência do edifício municipal ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara por um prazo de 20 anos. Trata-se de uma proposta que prevê a possibilidade de o CCT dos Trabalhadores da Câmara de Guimarães realizar obras num edifício anexo que precisa de intervenção.